Jorge não quer mais rabinche rica não, né? Não quer mais nada, ele ia levar tudo, ele ia levar só pra mim. Não vai levar nenhum, não quero falar. Primeiro esse doimento aí, pô. Vou pagar a cara da câmera do seu filho. Direto do bar do pé de manga. Bar do Carlos Bestão. Ao vivo. Nova partida de sinuca. Gravando pra... Michel e Bruna. Pra quem gosta da sinuquinha. Michel e Bruna. Ao vivo. Ao vivo e ator. Sai daí, Dona Conceição. Para de tá ligando. Tem uma mulher ligando ali pra você, viu? Não pode olhar lá. Não. Ela deixa eu pegar ela. Fica aí pra ela. Deixa ela em casa e vem pra cá. Ligou lá alguém aí, não sei quem foi não. Não sabe se foi ela ou não. Depois tem coiado. Pareceu o nome aqui, Conceição Esposo. Conceição Esposo. É o Rodrigo. É o Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo vai ter vinho. O Rodrigo tem o vizinho lá. É? Pode ser a outra pessoa também. Tem que ter vinho. Toma mais um robôzinho aí. Vê se tem um robô pra comer aí. Só esse pezinho. Tem que ter vinho. 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 assistindo o futebol atendendo o futebol de sinuca quietinho o futebol Será que é isso? Vai dar a voz aí Vai dar a voz aí Vai dar a voz Eu vou ver se eu arrumo um espetinho Carlos arruma um espetinho pra nós aí Tem um assado Qualquer um que tiver assado Aqui é 3 Aqui é 3 Logo na sinuca Tem só que saber os personagens da sinuca Pra entrar no certo Kelly e Bruno Fazendo aquele desafio na sinuca E nós assistindo aqui Espectador Gravando ao vivo Gravando ao vivo Seu Zé tá bom Gravando ao vivo Como é que é o nome do canal Seu Zé? Aí ó O nome do canal é Sinuquinho do Recanto Sinuquinho do Recanto é o nome do canal Tem lá vários vídeos pra vocês assistirem a hora que quiser Joguinho de sinuca Amador profissional De todas as formas Vai encontrar Vai encontrar os vídeos do Seu Zé tá bom Gê de boi Olha lá a cara de boi Tem um que se aproximando Olha meu irmão que dizia Chegando no curral O meu irmão falou assim Curral? É lá no barato É lá no barato É lá no barato Ei Zé Zé Você vai ter que cortar os anjos Não vai dar confusão da cor Dependendo do boi 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 Tem um pouco mais Aqui V 준 Pelo menos Tem um pouco mais Galem Sabe de tudo. Vamos lá, senhoras e senhores, vamos. Não olha, nós já combinamos, mas é para fazer uma porrada lá na feira. Não, não é na feira. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê eu levar os mexerinhos? Eu fiz com uma mexerinha, cadê ele zambia. Nunca é outra, não? Eu também não vou levar nem conta. Desde a hora que eu cheguei, eu falei, chupa a mexerinha aí. Eu vou levar para cá. A gente está usando cadê, ele está saindo. Eu estou usando para agora. É, não, foi ele, né? Caiu, velho. O seu zé está saindo ansinho, velho. Foi ele, foi, olha o chute. Não dá, o Carlos chupou a mexerinha aí. Nessa porra, mas ainda não. Ei, Carlão. Carlão. Você chupou a mexerinha com esse joelho, você está usando o zangado. Foi, não. Foi, não. Você veio agora para o cara dele. Pegou a mexerinha e o Jorge nos vamos levar para dar um pé. Não, não leva essa outra. Não, não vou levar para o cara também. Não, não. 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 E o cidadão perdeu. Eu não lembro não. Eu, mas ele perdeu. O Bruno perdeu. Eu vou levar para o quarto.